Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu vou te contar quais são os benefícios do pepino. Será que ele é bom pra saúde? Será que ele me ajuda a emagrecer? Qual a melhor forma de consumo? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar sobre tudo isso. Mas antes de tudo, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, não perca tempo. A gente tem vários vídeos falando sobre os alimentos, sobre saúde. Tenho certeza que você vai adorar. E aproveita e já ativa o sininho, que assim você não perde nenhum vídeo que a gente colocar por aqui. O pepino é uma hortaliça que é extremamente baixa em calorias. Grande parte da sua composição, 95% dela, é feita só de água. E ele também é rico em fibras. Então pra gente se localizar em números, em 100 gramas de pepino, a gente vai ter apenas 15 calorias. Sendo que dessas, a gente tem um pouco mais de 3 gramas de carboidrato e 0,5 gramas vão ser de fibras. E os principais nutrientes que a gente vai encontrar no pepino são as vitaminas K, a vitamina C. E a gente também tem o potássio e o manganês, que são alguns minerais. Como eu te falei, 95% do pepino vai ser somente de água. Então pra gente maximizar todos os benefícios que eu vou te contar aqui hoje, o ideal é que você consuma sempre ele com casca. Porque é ali que a gente vai ter grande parte das fibras que a gente encontra dentro do pepino. E uma das coisas que a gente vai encontrar dentro do pepino são os antioxidantes. Principalmente flavonoides e taninos. E é através desses antioxidantes que a gente consegue ter um efeito de proteção no nosso organismo. Por quê? São eles que vão neutralizar os radicais livres que a gente naturalmente produz. Só da gente comer, respirar, caminhar, a gente tá produzindo radical livre. Se a gente não tem um controle nessa produção, não tem nada ali que neutralize esses radicais livres, a gente vai, aos poucos, tendo maior chance de desenvolver alguns tipos de doenças. E também vai ter um envelhecimento precoce. E com essas características que eu te passei ali no começo, Eu tenho certeza que você já pensou, ele vai me ajudar no meu processo de emagrecimento. E aí você pensou certo. Ele realmente pode ser um ótimo aliado. Porque ele tem baixas calorias, né? Então, numa quantidade grande, você vai consumir poucas calorias. A gente fala que ele tem uma baixa densidade energética. E também ele vai ter bastante fibras. Então, quando a gente consome o pepino, né? Coloca isso numa refeição, ou consome mesmo como um snack, A gente vai estar gerando no nosso organismo uma sensação maior de saciedade. Por quê? Você vai ter que mastigar muito mais esse pepino. E ele também vai ocupar um volume dentro do nosso estômago maior. Te dando essa sensação de que você realmente tá satisfeita. E consumindo pouquíssimas calorias. E se você sofre de constipação intestinal, né? Prisão de ventre. Eu tenho uma ótima notícia pra você. O pepino pode ser um aliado pela quantidade de fibras, Mas principalmente por conta dessa quantidade de água. A gente sabe que uma das causas da prisão de ventre, Realmente, é a falta de água no nosso organismo. Se a gente consome o pepino, Juntando esses dois benefícios de ser riquíssimo em água, E ter também uma ótima composição de fibras, A gente consegue, aos pouquinhos, regularizar o nosso trânsito intestinal. Ajudando você, né? Se sofre com a constipação. E por conta disso, também a gente considera o pepino como um diurético natural, né? Por conta dessa quantidade mais elevada de água. Então vai ajudar o nosso organismo a se livrar daqueles excessos que ele não tá conseguindo. Então é natural que você urine mais. E também as fezes ficam mais amolecidas. Fica mais tranquilo da gente eliminar todas as toxinas que estão ali no nosso organismo. E lembra que eu te falei que uma das propriedades do pepino É que ele tem bastante potássio na sua composição? Lá no nosso corpo a gente tem uma bomba, que se chama bomba de sódio e potássio. Então quando o sódio entra no nosso corpo, o potássio sai. E vice-versa também acontece. Como a gente tem uma quantidade bem expressiva de potássio dentro do pepino, A gente vai conseguir eliminar o excesso de sódio. Então tanto por essa quantidade aumentada de água que a gente vai ter no pepino, Como por conta da quantidade de potássio. A gente elimina esse excesso de sódio do nosso corpo. E a gente vai ter ainda uma ação anti-inflamatória quando a gente consome o pepino. Isso se dá por conta da redução da atividade de uma enzima, que se chama COX-2, Que tá bastante relacionada à produção de algumas substâncias que lá no nosso organismo se relacionam com a inflamação. Mas pra você ter esse benefício é muito importante que eu te fale que é preciso ser um consumo frequente, Um consumo constante, pra aí sim a gente poder utilizar desse benefício do pepino. E por conta ainda da presença dessas fibras, a gente consegue ver muitos benefícios na nossa saúde cardiovascular, Que tá totalmente relacionada com a quantidade de fibras que a gente ingere na nossa alimentação. E também com o controle da glicemia e do índice glicêmico das nossas refeições. A gente sabe que as fibras ajudam com que o nosso corpo não absorva toda a glicose que a gente consumiu de uma só vez. Fazendo isso a gente consegue reduzir o índice glicêmico daquela refeição que você acrescentou o pepino. Acredito que uma das formas mais conhecidas da gente consumir o pepino é com um azeitinho, Coloca um vinagre ou até mesmo espreme um limão por cima, põe um salzinho e é isso, né? A gente faz dessa forma de salada. Mas a gente tem diversas outras formas de consumo do pepino. Você pode, inclusive, misturar com a sua salada de folhas pra dar um sabor diferente, dar um crocante diferente, né? Então mistura ali umas rodelinhas de pepino junto com o seu alface, com o seu agrião. Enfim, fica super delicioso e ainda te dá uma textura totalmente diferente. E a gente tem ainda o tabule, que é um outro tipo de salada que é feito com aquino em grãos, com tomate, com cebola. E aí sim a gente coloca o pepino junto. Tem um sabor super diferenciado. Se eu fosse você, já ia testar essa receita. A gente pode ainda incluir o pepino junto com o seu suco verde, né? A gente vai estar acrescentando propriedades completamente diferentes, né? E claro, vai te trazer um saborzinho super especial. E uma outra forma muito legal, que pra pessoas que estão no processo de emagrecimento é super indicado, é você consumir como um snack. Então você vai cortar palitinhos desse pepino e aí vai consumir com algum tipo de patê. Então você pode fazer com um creminho de ricota, um creme de cottage, até mesmo um patezinho de frango, patê de atum. E com isso você vai colocar num snack, num lanchinho da tarde. Ou até mesmo antes da hora do jantar, que às vezes a gente acaba sentindo mais fome. Pode ser uma opção pra você ir mastigando. Como eu falei, vai ter baixa densidade energética e vai te dar uma saciedade muito legal. Agora eu quero saber um pouquinho de você. Me conta nos comentários. Você já sabia de todos os benefícios do pepino? Tem uma receitinha diferente pra me contar? Então não esquece de colocar isso nos comentários e também de curtir esse vídeo se eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você então nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!